Crimes contra a vida que aconteceu na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Pela segunda vez, um homem escapou da morte após ter auto-hospitalar e o Fantônio tá chegando pra falar sobre isso. Me explica aí, Fantônio. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicolmédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicolmédias, essa ocorrência na cidade de Carlos Chagas trouxe grande preocupação à população porque aconteceu dentro do mercado municipal. Segundo informações, dois cidadãos, um deles armado, chegou próximo à vítima e ao pressentir que seria atacada, tentou sair do local às pressas, mas foi alcançada e baleada. Esse cidadão tem 19 anos e um detalhe, Nicolmédias, ele é, recentemente, ele saiu do hospital onde se recuperou de uma outra tentativa de homicídio. Então, é a segunda vez que tentam matar esse cidadão de 19 anos e não conseguem. Em seguida, os suspeitos fugiram, mas é aquilo que você sempre fala. A vítima não conseguiu identificar, saber o nome de quem atirou contra ele. Pelo menos seis disparos de arma de fogo, utilizavam um revólver. Mas aí, é aquilo que você fala. Tem sempre alguém que presta atenção na roupa do cidadão, as características físicas dele. Isso tudo foi descrito no boletim de ocorrência. Por exemplo, que um dos suspeitos, ele tem um problema de visão. Então, tem sempre uma característica da forma de andar. Então, tudo isso está descrito no boletim de ocorrência. E agora, a polícia militar começou ontem os levantamentos. E Nicomédias, acabei de receber a informação que duas pessoas, dois suspeitos, foram presos pela polícia militar. E eles podem estar envolvidos nessa ocorrência do homicídio tentado. Mas com relação ao último homicídio que aconteceu na cidade de Carlos Chagas, em que uma mulher foi assassinada de madrugada no Dia das Mães. Então, Nicomédias, aí o que é interessante é que também a população dê visibilidade, dê importância a essa ação da polícia. Aconteceu o crime, não deveria, mas aconteceu. Já tem suspeito preso, motivação será apurada. E outras informações que a gente não pode falar agora a respeito desses dois suspeitos, Nicomédias. Tá certo, Fantônio. Você está falando aí sobre Carlos Chagas.